O nosso texto é João 2. Alguém perguntou se existia igreja no tempo de Jesus. Não existia muitos dos locais que nós estamos visitando e vamos visitar. Nós vamos perceber que eles não eram exatamente. Então, muitos deles foram, inclusive estão sob a administração da igreja católica. E aí é construída uma igreja no local, porque aí ou é o franciscano que administra, ou um outro braço da igreja. E aquele local se torna um símbolo daquele episódio, como no caso aqui, a igreja do casamento representa o milagre que aconteceu nas bodas de Canaí. Então, sabe-se que é nessa região e muito provavelmente nesse local. Por isso, trabalha-se com esse ponto histórico. E o texto que estava aqui é João 2. E tem uma reflexão muito importante para a gente aqui. O primeiro milagre de Jesus. Acho que isso por si só já traria muito significado, né? Dependente de nós seguirmos a leitura, o primeiro milagre de Jesus ter sido no casamento, nas bodas de Canaí, é muito significativo. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaí da Galiléia, onde nós estamos. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Preste atenção que cada versículo desse é muito significativo. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tenho vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Encheram-na até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Algumas considerações muito importantes nesse texto é que Jesus e os discípulos haviam sido convidados para o casamento, para as bodas. E Jesus e os discípulos não eram convidados de última hora. Corre aqui Jesus, que acabou o vinho. No casamento. O vinho é alegria. Corre aqui Jesus, que acabou a alegria do casamento, você precisa vir aqui salvar. Vem salvar discípulos. Não. Então, Jesus e os discípulos haviam sido convidados. É claro que essa palavra é diretamente ligada aos relacionamentos de casamentos e de noivo. Que quer dizer que a única maneira de suportarmos aquele momento no relacionamento, quando a alegria vai embora, quando o vinho acaba, é se nós tivermos convidado Jesus para ficar. Eu, particularmente, penso que um grande ponto da vida a dois é muito triste quando duas pessoas estão juntas dentro da mesma casa, mas já não há mais o prazer de comer juntos, de viajar juntos, ou de ir no cinema juntos. Eu estou falando das coisas que eu gosto de fazer. Ou de tomar um sorvete junto. Então, quando esse prazer acaba, quando essa alegria acaba, aí não há, por exemplo, mais intimidade sexual. Porque se você não quer estar junto, muito menos quando as coisas começam a se tornar obrigação, começam a se tornar um problema, é a hora de Jesus fazer o milagre. E de renovação de votos. Nós brincamos sobre essas questões no ônibus, de renovação de votos, de coisas desse tipo. Agora, para que um casamento seja salvo, alguém usou uma expressão outro dia, que é quando a vaca já foi para o brejo, aí não adianta mais. Jesus não foi convidado para a última hora. Jesus não é o trabalhador da undécima hora da parábola que ele mesmo contou. Dizendo, ó, na undécima hora chega aqui Jesus e resolve o milagre. Jesus estava convidado para aquela festa de casamento. Ele não era um salva-vidas, primeiros socorros, nem nada disso. Ele fazia parte do ambiente, ele estava ali. E outra coisa importante que o texto traz para nós, ele é rico de simbologia demais. Todas as palavras de Jesus o tempo inteiro, assim como nós ouvimos lá na Nazaré Village, ele falando dos três aspectos de moeira e azeitona, para se extrair os três níveis de azeite, tudo o que Jesus fez e falou tem significado tipológico para nós, tem representação. O fato de serem seis talhas, o homem foi feito no sexto dia. Isso indica, está apontando que o milagre, para acontecer, ele tem que ter a ação do homem, tem que ter o envolvimento do homem. E eram seis talhas de pedra. Quando o evangelho penetra na vida de um casal, penetra num relacionamento, ele vai numa pedra, numa rocha que ele não possa entrar, que ele não possa modificar, e encher lá dentro do seu vinho, da sua alegria, da sua presença. Mas é preciso convidar Jesus para estar todos os dias no relacionamento. Porque quando chegam as dores, as lutas, as rugas, as barbas brancas, os cabelos brancos, a gente até pinta. Mas aquilo é um paliativo. Então nós precisamos de Jesus para fazer com que nós continuemos olhando para ela, para ele, de um jeito como se fosse a primeira vez. E ele pode fazer isso. Isso é um milagre que pode ser feito. Isso eu quero convidar a caravana agora, para a gente chegar aqui mais pertinho. E nós vamos orar. Eu vou orar por vocês. Vocês vão orar por mim. E de um modo que a gente não atrapalhe a mesa que está acontecendo aqui ao lado, claro, com respeito, convivendo. Então vamos orar. Deixa eu orar por vocês, por cada um de vocês. Eu acho que eu sou o único aqui na caravana que não é casado. Não é? Eu acho que... Ah, mas a Neide já tem um... Não, gravando. A Neide... Eu estou falando... Eu estou brincando. Eu estou prometendo, por enquanto. Então eu e a Neide, a Roberta, somos os que não são casados aqui. Mas então feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Você que está acompanhando o caso, você está na hora da escatologia, que é a caravana que está no Egito, Jordânia, e nesse momento é em Israel, na igreja que simboliza o local das bênçãos de Caná. E não teria melhor momento para orar pelos casais e pelos relacionamentos, de tal modo que essa palavra... A palavra, ela tem o poder de penetrar nessa pedra, que é o seguinte, você escuta a palavra aqui. Mas quando você vai embora, você vai tomar banho, você vai no banheiro, você vai dormir, o Espírito vai trabalhando aquela mensagem que você recebeu durante o dia, e você vai refletindo. Puxa vida, não é que é mesmo? E aí a gente renova os votos, renova as chances, as oportunidades, e por que não dizer, a gente aprende a blindar o relacionamento. Feche os seus olhos. Soberano Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por mais essa experiência, por mais esse local histórico, por mais esse local de representação bíblica. Meu Deus, obrigado por esse momento de pensar João 2, e pensar o milagre de Jesus nas bodas de Caná, o fato de Jesus ter principiado o seu ministério num casamento. Meu Deus, aqui temos a grande maioria da caravana, quase todos, são pessoas casadas, meu Deus. Meu Deus, essas pessoas precisam da Tua bênção, da Tua proteção, dos seus relacionamentos blindados, de serem protegidos, de que o Senhor dê sabedoria ao homem, à mulher, discernimento, meu Deus, para afastar tudo aquilo que é ruim, que vem para prejudicar seu relacionamento. Abençoa, meu Deus, esses casais que aqui estão, de uma forma tal que eles possam ser cheios, e como aquelas talhas, que estavam cheias do bom vinho, eles possam transbordar alegria, bênção, ilusão e testemunho para os casais, para onde eles voltarão ao final dessa caravana. Meu Deus, abençoe a irmã Neide, que está aqui no seu coração sábio e reconhecedor. Todas as pessoas têm necessidade de um carinho, de um abraço, de estarem juntas. Então, se esse é o foro desejo da Tua filha, prepara a bênção para mim. Se a bênção dela estiver aqui em Israel, faça com que a coisa aconteça, e com que as línguas se desdobrem. Meu Deus, abençoe também, meu noivado, com a Roberta, que a Tua bênção. Precisamos da Tua proteção, precisamos do Teu milagre. E mesmo em meio às brincadeiras, meu Deus, nós tomamos posse desse ato promédio, desse véu encontrado. Nós tomamos posse das palavras dos irmãos, e da bênção do Senhor, para que possamos, sim, nos casar, e eu fazer tudo o que pretendo para a Tua filha. Amém. Jesus, eu peço a Tua bênção, hoje e sempre. Amém. Amém. Quando eu falei de não, eu falei, não, agora não, depois. É porque eu quero fazer, né, um negócio de...